É isso aí gente, que alegria estar com vocês hoje dia 18 de agosto de 2020, já aproximando aí quase no final do mês, faltou 12 dias, e antes de começar o programa de hoje mandando um abraço para a nossa querida Floripa, norte da ilha, sul da ilha, lá para Palhoça, aqui na nossa querida Biguassu, enfim, todos esses locais aí, sempre na sintonia do programa Valter Pereira, 15 anos no ar, o nosso Youtube, programa Valter Pereira, bombando, nosso canal lá, nós temos um canal lá, a semana toda aí o pessoal falando do programa, o programa tem que passar no canal aberto, tudo bem, isso aí é outra coisa, isso já é outro problema, tá bom? Além de mandar um abraço para toda a nossa região, mandando um abraço lá para a nossa querida Goiânia, o nosso Nelson e a Cátia assistindo o programa Valter Pereira, e vou mandar um abraço aqui longe agora, agora vai longe, agora vai para Filipinas, assistindo através do Youtube o programa Valter Pereira, o nosso querido Nelsinho, Nelsinho Lara, parabéns Nelsinho, está longe aqui, está longe para caramba, tá bom? E esse mês é o mês de agosto, hoje, mas tenho que fazer um comentário muito bom daqui a pouco, sobre o mês de agosto, vou fazer uma relação do mês de agosto, vocês vão adorar, tá bom? Vamos abrir nosso programa de hoje, nesse dia 18 de agosto, sensacional, nesse dia lindo, trazendo aí a canadense, a Xania Tuen, cantando nessa terça maior, programa Valter Pereira, manda aí Samuel, o melhor de todos, capricha! Valter Pereira Valter Pereira Valter Pereira Valter Pereira Amém. 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 Olha aí, hein. A partir deste momento, você não me deixa, meu grande amor. Romântico, hein, cara? É bonita essa música. A nossa canadense, a Chania, dando o maior show de bola. O programa Walter Pereira, nessa terça maior, sempre 21 horas, 15 anos no ar. Olha, tem mais de 3 mil horas de programa Walter Pereira. É só ir lá no YouTube, programa Walter Pereira, você vai achar. Está tudo lá. Não foge. Lá no YouTube não sobe. Está tudo lá. Todas as músicas, todo ano, tem tudo lá. Tá bom? Um abraço para Maurício Correia, aqui de Biguassu. Esta semana falou comigo, conversou, batemos um papo gostoso aí. E ele também fala muito bem no programa. E durante a semana, a gente sai por aí, a gente sai por aí, não sai obrigada. Às vezes, a gente vai dar uma padaria. Eu vou... O meu itinerário é o seguinte, todas as terça-feiras eu venho aqui para a Prime TV. Vou botar a máscara, chego aqui, vou com a máscara até dentro ali dos camarins. E tem uma moça aqui que é exigente, a moça é brava aqui. Chefe aqui que não quer ninguém sem máscara. Só lá no... Só aqui no palco, né? Sem máscara. Só aqui no palco. Lá para fora não quer. Daqui a pouco nós vamos tomar o café no final do programa aqui. E é lá, bota a máscara. Para tomar o café de máscara não dá. É assim, daí é difícil. Mas está certo. Eu acho que todo mundo tem que cuidar. Vamos ajudar. Não vamos fazer que nem um desembargador lá. O zombou do rapaz lá. O outro lá, o outro gordinho, não tem nada contra o gordinho. Eu também sou gordinho. Desmerecendo lá do motoboy que foi entregar a pizza lá para o... Pode entrar. O cara vai trazer uma coisa na minha casa. Esse dia eu pedi um camarãozinho lá em casa. Eu vou lá no portão. Bota a máscara, vou lá pegar no portão. Não, o cara tem que entrar e entregar dentro de casa. Não é, cara? Acho errado, não é? Tá bom? Vamos trazer a nossa cidade. A cidade bonita lá. A cidade lá no sudoeste. Não, não. No sudeste. No sudeste. A nossa querida Cuiabá. Capricha aí, maestro. Sou na caixa. Vamos lá. Tchau. 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 Lá no Mato Grosso. Sensacional. Um abraço para a grande Floripa. Alô, ilha, a nossa ilha querida. Nessa semana eu estive lá na ilha, na Praia da Caieira. Praia da Caieira. É ali do lado da Praia Sul. Próximo ali à Armação, aquele lado lá. Também de máscara. Não pode descer. Você vai no lugar, só olha, faz a volta atrás da matriz, atrás da igreja, volta. Depois eu dei uma volta, fui lá naquela... Eu gosto daquela... Não é praia, é uma praia perigosa, mas... A praia do... Morro das Pedras. Você conhece, não é? Todo manezinho aqui conhece. Morro das Pedras. Aquilo ali é lindo, cara. Você fica lá em cima naquele morro de lá, você vê o infinito do mar. Lá do outro lado. Aí o mar, quando chega lá, ele acaba, né? Ele vai fazendo assim, ó. Acaba. Aí diz que a terra não é redonda, né? Você não consegue enxergar mais lá na frente. Tá bom? Vamos trazer a nossa Débora Bando, cantando nessa terça maior programa Walter Pereira. Terça maior programa Walter Pereira, sempre aqui na Prima TV, que eu mando pra você o maestro Samuel, o maior de todos, Samuel. Vamos lá, Samuel. Solta aí. Vamos lá. Tchau, tchau. O que é isso? 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 O que é isso?